Olá, meu nome é Lúcia Velasco e no vídeo de hoje a gente vai ter mais um episódio do Diário de Reforma do Apartamento e esse vai ser o penúltimo episódio, porque acho que o último já vai ser o tour, né? Já tá praticamente pronto, tá faltando mobiliar, né? Comprar sofá, mesa, cadeiras, alguns objetos de decoração pra trazer personalidade pro ambiente, mas assim que tiver tudo pronto aí eu faço um tour perfeito, completo. Eu quero mostrar vídeos que eu tenho aí guardado no meu celular aqui da instalação dos móveis, né? Desse processo. Hoje aconteceu a instalação do espelho. Então no último episódio, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui pra que você assista, foi o episódio em que eu mostrei bancada, iluminação, revestimento, pintura e box. E antes de começar, eu só queria falar mais do projeto, que eu acho que eu nunca sentei com vocês aqui pra conversar do projeto de verdade do apartamento. Aqui nesse projeto eu não fiz imagens 3D. Eu só fiz pro meu quarto. Tô aquela bem egoísta, né? Porque realmente o meu quarto foi a primeira coisa que eu comecei a pensar. Desenvolvi a maquete eletrônica. Porque eu tinha o quê? Tempo. E depois a gente começou a ficar com mais pressa. Então dos outros ambientes eu só fiz mesmo o detalhe de marcenaria, né? Então eu fiz todas as vistas. Eu vou deixar aqui as imagens do meu quarto renderizadas pra vocês darem uma olhada de como eu idealizei ele. Também vou deixar passando aqui os detalhamentos de uma marcenaria, como é feito vista por vista de cada parede de um ambiente, pra que a gente consiga mostrar pro profissional, pro prestador de serviço, o que a gente tá imaginando, o que a gente quer pra cada ambiente. E aí também a gente faz o detalhamento, né? A perspectiva do móvel 3D, assim, pra pelo menos a pessoa ter uma ideia, né? De qual é o resultado final do móvel, de como ele vai ficar, as cores que a gente vai usar, né? O MDF. De projeto, o que a gente tava imaginando, idealizando pra esse espaço? Ai meu Deus, eu sou muito arquiteto! Eu não tô acostumada a fazer vídeo assim, né? De arquitetura. Vocês sabem, né? A minha pegada aqui é uma coisa mais descontraída. Mas enfim, vamos lá. O apartamento, ele é comprado, então por isso a gente fez todos esses investimentos, desde a parte da iluminação, acabamento, pintura, marcenaria. Eu jamais, né? Eu e minha mãe jamais faríamos isso se o apartamento fosse alugado, tá? A gente optaria por soluções muito mais baratas, muito mais simples, pra transformar esse ambiente, né? Pra deixar com carinha, uma carinha legal. Mas já que o apartamento é comprado, a gente pôde fazer essas intervenções, essas modificações, esse investimento no apartamento, que valorizou e muito o imóvel. Então assim, eu quis botar aqui também, móveis, pedras, revestimentos, tinturas, que fossem atemporais. Quando a minha mãe quiser vender ou alugar esse apartamento, eu tenho certeza que quando a pessoa entrar aqui, ela vai gostar, ela vai achar bonito, vai achar de bom gosto. Isso pra mim é o mais importante, sabe? Eu acho que ele é muito neutro, moderno, com iluminação, marcenaria, pensados. E o morador que estiver aqui, quiser trazer personalidade, aí ele pode trazer isso com quadros, roupa de cama, almofada, enfim, tem diversas formas de trazer personalidade, corpo, ambiente, da forma que a pessoa preferir, mas tendo uma base neutra, que é uma das coisas que eu mais gosto da arquitetura minimalista, sabe? Essa base neutra que comporta vários tipos de fase da vida da pessoa, vários tipos de moradores, enfim. Então é isso, vou deixar vocês com os vídeos que foram gravados nos últimos meses aqui no apartamento. Atualização da reforma aqui do apartamento. Eu cheguei ontem de viagem e dormi aqui. Acabei de acordar no caso e olha como já está o apartamento. Olha já como é que está o quarto aqui, a suíte principal. Tá tudo clicky touch, tá, meninas? Tá ficando super legal. Obviamente falta acabamento em várias coisas, mas enfim, já começaram a instalar a marcenaria. Estou muito feliz. Vai ficar super legal. Aqui o armário com porta de correr. Aqui os nichos em madeira. Aqui o projeto e virando tudo realidade agora. É no MDF Itapuã. E o branco é o MDF Branco Diamante Trama da Duratex. Tá, e aqui no banheiro então, já tem o armário que vai ser suspenso. Então, está faltando gaveta e tudo, mas enfim, essa semana vai ser toda de instalação dos armários. Esse MDF preto também é da Duratex. É o preto... Estou dando dificuldade para o outro palavra. Preto Trama. Preto Trama. E vamos agora para o quarto, o escritório, que também está com armário. E está muito lindo. Olha o tanto que está perfeito essa bancada de estudos. Aqui eu já estou imaginando o que? Estoque de planner, entendeu? Vai ficar ótimo. E aqui o cantinho para trabalhar, para estudar, enfim. Ó, todos com gavetinha. E já estou o que? Me imaginando organizando essas gavetinhas tudo aqui. Aqui está o armário desse banheiro aqui. Aqui também já começaram a instalar o roupeiro, nesse cantinho aqui que a gente aproveitou. E no meu quarto, está tudo para todos, né? Perfeito. O armáriozinho também. Sim, eu tenho uma sapateira agora. Olha aqui tudo. Então, sapateira, lugar para vestido, aqui gaveta, uma gavetinha menor e as outras maiores. E aqui as portas. As portas vão ser de correr. Enfim, o projetinho todo está aqui. E aqui o armário desse banheiro. Todos eles ficaram praticamente iguais, assim. Mas acho que vai ficar super funcional. E aqui está uma pequena baguncinha com algumas outras partes. Ah, essa daqui certeza que é o armário lá do escritório. Aí, ó, aqui já começaram a instalação dos armários da cozinha, eu nem acredito. Cadê? Essa gaveta aqui vai aqui embaixo. Vamos ligar essa luz. Vai aqui embaixo para colocar vassoura, rodo, todas essas coisas. Aqui vai também porta-tempero. Aqui vai ser o lixo de embutir. Mas aqui vai o... O outro armário. É, vai o outro armário, mas aqui vai... Vai, eu não sei se você sabe. Eu sei. Vai em... O escorredor de prato. O escorredor de prato. Embutido. Embutido. Vai ser um teste, porque você sabe que você é o quê? Minha cobaia total. Se der certo, se der errado, tá na tua conta aí. Porque o que eu pensei aqui, a gente vai aproveitar melhor a bancada, né? Pensa escorredor aqui, não teria... Era nada, né? De bancada. Mas enfim, aí aqui tudo já tá ficando pronto. Aqui também vai outro armário. Aí o armário aqui vem com o tipo de micro-ondas também, não vai? Vai, vai... O micro-ondas vai subir aqui, né? Mais atualizações aqui dos móveis do apartamento. O criado mudo ficou pronto. Olha que gracinha. Tanto que ficou lindo. Com os pezinhos em estrutura metálica. Temos dois. Ali, um do lado, outro do outro. Aí, daqui eu acho que tá na mesma. Da última vez que eu mostrei pra vocês. O roupeiro. Aqui a gente teve um pequeno detalhe por conta desse dente. Tudo bonitinho aqui pra gente colocar as roupas de cama. Vai ser super útil pra colocar a toalha, travesseiro, pedredom, fronha, essas coisas todas. E aqui, deixa eu ver se tem alguma mudança. Ah, colocaram a porta. Ai, mas eu não consigo. Eu não consigo ver. Enfim, olha o nicho. Tanto que tá lindo. Com a impressora. A impressora, ela vai ficar bem aqui embaixo. que aí já tem até uma tomada pra ela. Olha que ótimo. E, ai, eu queria mostrar tanto detalhe do puxador. Vou me enfiar aqui. Olha, o detalhe é nessa cava com fundinho e madeira. Ai, consegui. Enfim, mostro melhor em outra oportunidade. Por enquanto, aqui é isso. Ai, gente, eu vou vender também a minha penteadeira. Tem tour pela penteadeira. Não sei se você já viu aqui no canal. Essa foi a minha primeira penteadeirinha. Mas eu vou vender ela. Porque, né, não vai precisar aqui. Não tem lugar pra ela, na verdade. Aqui ainda não instalaram a cabine do banheiro. E vamos para o meu quartinho com o tablado pronto pra aproveitar esse espaço pequeno que é o meu quarto. Eu decidi fazer esse tablado que é uma estruturinha pra cama ficar bem baixinha e ficar meu vibe bem japonesa, sabe? Assim, acho que ficou muito lindo. Aqui vai minha cabeceira estofada. Eu tava na dúvida se eu deixava essa cabeceira ou não, mas acho que vai ficar. E aqui vai meu espelho até lá em cima. Olha o tanto que dá uma satisfação quando a iluminação fica no lugarzinho certo, centralizado nesse espaço aqui. e o armário não tem novas atualizações, não. Ainda não colocaram a porta, mas é isso. Ai, e olha essas cabetinhas aqui. Tanto que ficou legal. Dá pra aproveitar esse espaço e guardar mais algumas coisas, né, além do armário. Vamos para a cozinha que tem atualizações muito legais. Aqui na sala foi instalado já o banco baú que a gente vai colocar aqui com uma mesa. Ai, vamos ligar a luz. aqui a gente vai colocar um banco baú, né, então vai fechar e abrir aqui, mas a gente vai colocar um estofado aqui em cima, vamos colocar também encosto, espelho e uma prateleira aqui em cima. A gente fez o rack aqui, suspenso e a mesinha acompanhando, fazendo uma prateleira, sabe, aqui nesse rack. então é uma mesinha de apoio, tanto para cortar algumas coisinhas, né, já que a gente não tem uma bancada muito grande, quanto para fazer reveições pequenas. Aí, na verdade, é essa altura que o pendente, esse aqui acabou descendo muito, mas a gente já vai arrumar isso. não é uma ideia desconstruída de iluminação para fazer um movimento, é só porque realmente caiu muito esse aqui, acabou caindo, mas a gente já vai arrumar. Aí, olha como é que está lindo esse armário, a gente vai fazer, é, colocar uma fita de LED bem aqui, um perfil, igual esse perfil aqui, ó, a gente vai colocar um aqui também para iluminar a bancada e os armários são todos assim aqui em cima no cinza, está faltando colocar o resto das portas, mas são basculantes assim, abrindo para cima e essas também, então, aqui ó, a gente abre aqui e, olha só, essa daqui já tem uma coisinha diferente, lembra que eu falei para vocês que minha mãe ia ser uma grande de uma cobaia para ver se funciona, a gente não queria tudo bom, quebrou aqui minha flor, meu Deus do céu, a gente não queria colocar o, a gente, eu, né, eu achei que não seria uma boa colocar aqui o escorredor, é, porque a gente não tem muito, né, espaço de bancada e porque também lá em casa é assim, a gente coloca o prato para, né, o prato para secar, ele seca naturalmente, então a gente não seca com pano e guarda, e aí a gente acabava, tipo assim, lavando o prato, pegando o prato, lavava, pegava de novo, colocava, se for dessa forma, se a gente colocar os pratos aqui, a gente pode ir pegando daqui, né, porque vai estar seco, porque vai ter escorrido a água e vai ficar escondidinho a louça, tá vendo? quando quiser, então eu estou torcendo para dar certo e eu achei que foi muito legal dessa forma, porque esconde bagunça, né, fica visualmente mais limpinha a bancada. E acho que aqui foi isso. Ai, vamos ver esse gavetão, será que funciona? Ai, puxa de baixo assim, ó, olha esse gavetão para vassoura, rodo, ali vai ter o banco, né, que também já serviria para isso, mas essa gaveta aqui a gente aproveitou realmente 100% desse imóvel. Meio mescla, né? É, bonito. você me ajuda a trazer aqui para perto do cimento queimado? Porque aí a gente consegue ver até a tonalidade, né? É, bonito, né? Esse também ficou bonito. esse são uns tramas maiores, mais abertos. Eu gosto, bonito, gostei dessa opção também, deixa eu anotar essa, ou essa. mas eu gosto, ah tá, fica legal também. E eu acho que fica bem bonito. E fácil de limpar. Acabaram de instalar essa cama queen, então a gente comprou, a gente tinha uma cama de casal, aí a gente doou a minha cama de solteiro e o box de casal, e aí a gente aproveitou o colchão lá no meu quarto e compramos essa cama queen pra minha mãe. Hoje é dia de instalação dos espelhos. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.